Olá Lala, bem-vindo à nossa cozinha. Hoje temos um novo chá, relaxa, depois de um dia estressante, relaxa, relaxa, tudo bem? Tudo bem, estou ótima. Estamos ansiosíssimos e ansiosíssimas para o show. Muito, deixa sentir meu coração. E é a primeira vez nos assiste, não é? É a primeira vez. Para atuar, para assistir eu estou aqui com muitas vezes. É um sítio total, para assistir shows, aqueles íntimos. Dá para ver a cara mesmo aqui, do artista. E ter o artista muito próximo. Sim, muito. Pode sentar mesmo a frente. Exatamente. Eu adoro aqueles que sentam mesmo à frente. Daqueles povos. As dos povos. Então, para quem não conhece, explica um bocadinho quem é a Lala em termos de cantora, qual é a vibe, crias, quem é ela. assim eu, que vai passar? É isso sim! Olha só! Lala é uma cantora que, bem, nasceu de uma família de cantores, de músicos. Eu sou irmã de João Malu, Donaldo, Goca, e também tem outras pessoas da família, como a Irina, a minha prima direta, a Sheila Jesuíta, minha cunhada. Uau! Ela acaba de tocar, né? Sim, semana passada. E o que mais? O Mauro também? É, o Mauro, exatamente, irmão da Sheila. Então, Lala, eu cresci nesse âmbito todo de músicos, a ouvir música sempre em casa, mas eu não tinha despertado essa vontade de cantar ou de me apresentar como cantora. Então, ao longo do tempo, pronto, eu segui, bem, participei num concurso em 2010, foi quando eu comecei a ver isso como, ei, ok. As pessoas estão a insistir muito nessa coisa de Lala, não. De momento, eu era Carla. Carla, por que que não investes nisso de cantar, não sei quanto? E eu estava a começar a minha faculdade, sabe como é aquela coisa dos pais, ei, alô, essas coisas de cantar é para depois, ei. Eu ia tocar nos estudos, mas como as coisas acontecem, como elas devem acontecer, muitas das vezes. Na escola, na faculdade, eu participei de um concurso cultural, tinha música também. Antes de terminar o concurso, eu já estava a ter um destaque muito bom dentro da faculdade, estudei na UP, Universidade Pedagógica. E pronto, depois, no final do concurso, eu ganhei aquele concurso ali. E isso foi despertando cada vez mais uma vontade de avançar com isso. Mas o curso não tinha nada a ver com música? O curso não tem nada a ver, mas não tem nada a ver mesmo. Mas mesmo assim, seguiste em frente? Exatamente, eu segui, mas eu tinha um sonho diferente. Eu não queria cantar a solo. Eu tinha um grupo chamado Chiquento, que é de pessoas que eu admiro muito até hoje. Depois nós combinamos, como Chiquento, que íamos participar num programa, um reality show, desafio total. Então, depois dali, o que aconteceu é que, se calhar, nós não soubemos gerir as nossas carreiras individuais de tal forma que pudéssemos andar juntos, mesmo depois de termos conquistado públicos individuais. Então, o nosso projeto de grupo foi ficando assim. Mas eu, em particular, sempre tive um. Eu não via de outra forma. Então, porque eu também tinha que andar. Eu só queria andar com eles. Então, decidi seguir essa carreira solo. Então, nisso, eu conheci o El Cid Carlos. Na verdade, eu já o conhecia porque eu fazia coros. Também fiz esse trabalho de coros. E fazia muito... Quer dizer, onde eu conheci o El Cid Carlos, que depois me levou a fazer os covers, os meus covers, foi na banda do Jomalu, que é meu irmão. Ele foi o primeiro que acreditou em mim a fazer os coros dele. Então, graças a essas ajudas todas. Consegui fazer as meus covers, quer dizer, seguir essa carreira a solo. A dificuldade quando estás nos covers é difícil esconder, porque cantas tudo. Então, e não precisas de ter só um estilo, mas as tuas músicas agora têm uma vertente mais a um lado. Ou é uma mistura de vários estilos que tu vais apresentar? Por causa de ter tido muita influência afro-jass, MPB, Javan, essas coisas... Eu acabo me vendo mais para essa linhagem, mas eu sou muito aberta. Sou muito aberta aos sons. Se tiver uma música para ti, para interpretar... Tanto que no meu repertório que vou apresentar aqui já, dia 24, 20 de setembro, não guardo essa data. É. Eu tenho composições de outros músicos, outras pessoas que compõem, só não cantam. Sim, 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 de Manissa. Sim, de Manissa, de Manissa. Tenho um maestro meu que ajudou muito na minha carreira também. Existem muitos talentos que não são muito para cantar, mas tem músicas que escrevem, que querem alguém para interpretar. E nem sempre existe esse espaço. Eu estou procurando músicas, então é bom saber que a Lala está... Eu estou aberta, eu estou aberta. Então, agora é já Lala Solo. Agora eu sou Lala Solo. Eu já não faço coro. Eu posso fazer coros de gravação por aí, já não faço coros. Eu adoro fazer coros porque eu adoro a harmonia. Como eu disse de princípio, era isso. Mas, para eu firmar mais essa minha imagem de Solo, eu estou a evitar muito de fazer coros nos shows. A não ser que seja gravada. Gravação. Estou aberta. E pronto, vou apresentando as minhas porque eu quero também ouvir alguém sentir um... A ter uma situação da sua vida identificada numa música minha, então... Como diz a Lala, como às vezes nos identificamos de músicas que nos ouvimos. Então, eu também gostaria de chegar a esse nível de patamar. Nós estamos prontos para receber a Lala aqui, no FaceNet. Eu tenho umas pequenas perguntas, só para conhecermos um pouco mais. Mas não é nada difícil. São mais rápidas, rapid fire. Vamos começar assim. iPhone ou Android? É difícil. Android. Eu acho. Eu não sou da Android também. Eu sou da Android também. Eu não sei como é que os iPhoneistas conseguem. Explica. A última série que assististe ou o último filme que assististe? O último filme? Pregando o Amor. Ok. Cantas muito sobre amor? Cantas muito sobre amor? Acho que sou romântica. Ah, é? Achas? Estás romântica. É um pouco. Uma última música que ouviste? Eu acho que eu estava a ouvir Something Soweto no... Estava com o Amilton na gente. Estava a ouvir Something Soweto. Shout out. É o Amilton. É, no YouTube. Ah, ok. E a última, preferias ter tudo ou saber tudo? É saber tudo. Eu sou apaixonada pelo saber. Yes. Eu acho que conhecimento é poder. É. Consegues tudo sabendo tudo. É isso. Tchim, tchim. Obrigada. Convida aí o pessoal. Sim, pessoal. Venham assistir o meu show dia 24 de setembro. Uhum. Tenho uma coisa para dizer. Vocês não se vão arrepender. Podem vir. Preparados descalços, que é melhor para sentirem a energia. Os puffs. Sentarem nos puffs. Eu vou trazer uma esteira ali. Para vocês se sentarem ali para se lembrarem daquelas conversas dos avós, não sei das quantas. Mas vai ser uma conversa, um canto íntimo. Ok? É tudo. Venham. Yes. Mais palavras para quê? Vamos lá, vamos lá, vamos. Vamos. Ah, thank you. É isso. Está bem.